Quando o carteiro chegou, com uma cartinha na mão, aí foi e entregou, toma aqui essa cartinha, foi alguém que te mandou, esse alguém é sua namorada, e hoje é o seu grande amor, esse alguém é sua namorada, e hoje é o seu grande amor, pode passar sim. Amém. Amém. Tá, pode ir lá. Amém. 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 Palmas, 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 vamos aqui para Helio Batista, o melhor, fenômeno, é o fenômeno brasileiro, Helio Batista. É o melhor. É isso aí. É isso aí.